Você é incrível e capaz de conquistar tudo o que deseja na vida. Acredite em si mesmo e não deixe que as inseguranças e medos te impeçam de ser quem você realmente é. Se olhar no espelho e exercer todas as suas qualidades e atributos, não se compara com outras pessoas pois cada um tem sua beleza e talentos únicos. Seja gentil consigo mesmo e pratique autocompaixão. Lembre-se de que a autoestima é construída ao longo do tempo, através de pequenas conquistas e aprendizados diários. Não desanime diante dos obstáculos e fracassos, pois eles fazem parte do processo e te ajudam a crescer. Você é capaz de superar qualquer desafio e se tornar a melhor versão de si mesmo. Acredite em si mesmo, confie em suas habilidades e nunca deixe de lutar pelos seus sonhos. A autoestima é a chave para uma vida plena e feliz, e você merece isso. Não se esqueça de que a autoestima também envolve a forma como você se trata. Cuide do seu corpo, alimente-se bem, exercite-se regularmente e tire um tempo para se divertir e relaxar. Além disso, lembre-se de cercar-se de pessoas que te apoiam e te incentivam a crescer. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para a nossa autoestima e bem-estar. Não deixe que os padrões impostos pela sociedade ou pelas redes sociais afetem a sua autonomia. Você é único e especial do jeito que é, e não precisa se moldar aos padrões alheios. Por fim, saiba que a autoestima é uma jornada contínua, e que nem sempre será fácil manter-se confiante e positiva. Mas lembre-se de que cada pequena vitória conta e que você é capaz de alcançar grandes conquistas. Acredite em si mesmo e em seu potencial, e verá que tudo é possível. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva nesse canal e até a próxima!